Você está sintonizada aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós temos a alegria de ter mais uma consagrada, mais uma convidada. Qual que é o nome da consagrada que aqui está hoje? Meu nome é Eliane dos Santos Borges, eu sou consagrada missionária da Comunidade Católica Nova Aliança. Certo, e a Eliane é natural de onde? Eu sou candanga, sou natural de Brasília, Distrito Federal. Eu já ia brincar candanga aqui, que isso aí é ratinho? Não, não, eu sou de Brasília, Distrito Federal. O pessoal chama quem é de lá de brasiliense e tem gente que chama de candanga, fazendo uma alusão às pessoas que foram construir a cidade de Brasília. Certo, e tem mais irmãos, mais irmãs? Sim, eu sou a mais velha e tenho dois irmãos mais novos. O irmão que se chama Charlie, ele tem 22 anos, e tem um outro irmão também que se chama Rodrigo, que tem 20 anos. Moram ambos também em Brasília. Tem pais ainda? Tenho, graças a Deus, tenho mãe e meu pai. E a sua família, sempre foi religiosa? Como é que é a tua realidade? Assim, eu tenho aprendido a cada dia, padre, a agradecer a Deus a fé que eu recebi da minha família. Porque a minha família nunca foi uma família de participar da igreja, de tudo, mas eles tinham a fé. Então eles me ensinaram a fé. Me batizaram, me colocaram na catequese, primeira eucaristia, crisma, me ensinaram a rezar. Mais a minha mãe do que o meu pai, né? Então eu sempre via a minha mãe rezando, minha mãe me levava para as missas. Então a minha infância inteira foi marcada pela parte sacramental toda, pela santa missa, pela santa eucaristia. Então eu agradeço a Deus por ter aprendido a fé dentro da minha casa. Então desde criança você já participava da igreja, né? Participava. E qual que eram as suas atividades na igreja? Porque eu acredito que não deveria ser só missa, né? Você deveria fazer outras coisas também, né? O que você fazia? Assim, foi uma história muito engraçada, porque a minha mãe, ela é maranhense, ela é do interior do Maranhão. No interior, interior mesmo, da roça mesmo. E o meu pai também da roça, roça, roça do Piauí. Então eles conheciam a realidade só de missa, né? Então quando eles se mudaram para Brasília, se casaram, eu nasci, sou a primeira filha, a gente logo encontrou a igreja e íamos à missa. Íamos à missa. Mais eu e minha mãe do que meu pai. Então a gente não tinha conhecimento, né? De que existia pastoral, de que existia outras coisas, a gente sabia que tinha catequese. Acabei de vocês, igreja era só missa. Era missa. Então, aí o que que acontece? Um dia, um fato que me marcou muito, ia passando a processão de Corpus Christi. Então ia os ministros, todos bonitos, de branco, padre, levando Jesus no ostensório. E eu pequenininha, né? Falei, olha mãe, o povo da igreja, mãe, vamos lá. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, não minha filha, nós não vamos para isso, isso é só para gente importante. Isso é só para gente importante, a gente só vai na missa. Aí eu fiquei com aquilo, assim. Então, assim, por muito tempo, a gente ia só à missa. A gente não sabia tudo o que acontecia, assim, por trás da celebração eucarística. Há algum tempo depois, quando eu estava por volta de nove anos de idade, oito anos de idade, foi que a gente estava numa missa e aí convidaram. Quem quisesse ser coroinha, né? Ia ter uma reunião depois da missa, na semana seguinte. E aí eu falei, a mãe, eu quero, eu quero para ficar lá no altar, lá junto com aquelas crianças lá. Quer ser importante. Não, não é querer ser importante, é porque, assim, o meu coração tinha sede de algo mais. Eu estou brincando com a lembrinha da tua mãe falando, é isso, é só para gente importante. Pois é, e aí ela ficou assim, porque ela também pensava assim, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Essa menina vai lá para frente, né? O que vai ser? Mas aí eu fui na reunião e comecei sendo coroinha, graças a Deus, foi muito bom. E depois de coroinha você fez o quê? Depois, eu fiquei sendo coroinha durante uns três anos, mais ou menos, foi quando nós nos mudamos para uma outra paróquia, para um outro lugar. E aí, quando nós nos mudamos, eu estava no período da Crisma, já, né? Já estava indo para a Crisma. E aí, lá nessa outra paróquia, assim que eu cheguei lá, a minha catequista de Crisma, ela me convidou para ir ao grupo de oração. E aí eu achava que era igual à missa, porque eu não sabia o que era um grupo de oração. Até então, eu só tinha sido coroinha, e lá nessa paróquia onde eu estava, não tinha coroinha, era só ministros. E aí eu não dei continuidade ao processo de coroinha. Então, eu fui ao grupo de oração, me encantei, achei maravilhoso. E ali, a partir do grupo de oração, foi que eu percebi que existia a pastoral dos ministros, a pastoral do batismo, a pastoral... que existia um leque de coisas. Então, eu comecei a participar do grupo de oração e, saindo da Crisma, já me tornei catequista também. Então, eu já me tornei catequista e participava do grupo de oração também. Certo. E como é que foi conhecer a comunidade Nova Aliança? Assim, quando eu participava do grupo de oração e da catequese, assim, era muito intenso a vivência dos trabalhos lá na paróquia. Eu me engajei com tudo, né? Eu sempre fui muito intensa, assim, né? Engajei com tudo. E aí, a gente, no grupo de oração, a gente saía para ministrar encontros, a gente saía para dar retiros e tudo mais. E o meu coração tinha um desejo de algo mais. Então, eu não sabia o que era, não conhecia a vocação, não sabia nada. Eu sabia que existiam freiras e que existiam padres. E aí, eu conheci duas realidades de convento que foram lá para a minha paróquia. Comecei a ser acompanhada por elas e fiquei meio assim, falei, parece que não é isso ainda que eu estou querendo. De repente, chegou uma moça lá na paróquia que vinha da comunidade Nova Aliança. E aí, ela me chamou e começou a falar dessa realidade das novas comunidades, da comunidade Nova Aliança em específico, que eu não conhecia, né? Ninguém ali conhecia, na verdade, essa realidade. E assim, o coração já foi transbordando, já foi, meu Deus, eu quero conhecer, eu quero saber o que é isso, eu quero descobrir o que é isso. Porque dentro de mim tinha o desejo de encontrar o meu lugar, né? Tinha um lugar ali que ainda não tinha sido preenchido. E à medida que ela ia falando, o meu coração ia tendo esse desejo de conhecer. E foi mais ou menos assim. Então, aconteceu um retiro em Anápolis, chamado Intimidade com Deus, que é um retiro próprio da comunidade Nova Aliança, que nós ministramos. É um retiro de espiritualidade, muito profundo. E ela falou, eu vou te levar nesse retiro. E lá você vai conhecer o que é a comunidade. Vou te apresentar o fundador, que é o Magno Fernando. E lá você vai conhecer. Então, logo eu fui para esse retiro, Intimidade com Deus. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 15 anos. Bem adolescente mesmo. Era. Comigo foi muito precoce, tudo foi muito precoce, né? Eu tinha 15 anos. Só que eles, assim, por eu ser muito ativa na paróquia, as pessoas não achavam que eu tinha 15 anos, achavam que eu tinha mais. Então, foi lá na comunidade, no retiro, na verdade, para ir para o retiro, que teve que falar com a minha mãe e tudo mais. Eu falei, mas você não tem 18 anos ainda? Eu falei, não, eu não tenho 18 anos, eu só tenho 15 anos. Aí falou com a minha mãe. Aí eu fui, chegou lá na comunidade, eu conheci o Fernando, conheci a realidade, assim, que eu não sabia que tinha casais, que tinha padres na comunidade. Então, aquilo ali me chamou muito a atenção. E aí, logo me encaminharam para alguém para falar sobre o vocacional, onde eu pude conhecer um pouquinho mais. Um detalhe, para não perder, né? Quem é o Fernando? Ah, o Fernando é o nosso fundador. É o Magno. Isso, até você falou Magno, Fernando, mas mais conhecido como... Como o Fernando. O que você podia falar do Fernando para nós? O Magno Fernando, ele é o fundador da nossa comunidade. Ele é um missionário consagrado, celibatário, né? Que também, na sua juventude, muito jovem, conheceu a Deus, conheceu o amor de Deus, né? E sentiu esse chamado da evangelização, da missão, a partir de um projeto antigo que tinha que se chamar Evangelização 2000, né? Que tinha a escola de evangelização. Então, ele participou dessa escola de evangelização. E ao visitar as casas das pessoas, falando o amor de Deus, ele percebeu o quanto as pessoas estavam longe de Deus. O quanto que os batizados, porque esse projeto visava evangelizar aqueles que já eram batizados. O quanto os batizados estavam longe de viver a sua fé e o quanto de pessoas que existiam que não conheciam nem sequer a fé. Então, ele sentiu no coração o desejo de doar a sua vida em prol da evangelização. E com ele tinham outros jovens. E aí, eles tinham um local que era o escritório. E ali começou a celebrar missas, começou a adorar o Santíssimo, começou a atender as pessoas em oração, começou a ter grupo de oração e começou a sair em missão. E daí nasceu o Carisma Nova Aliança. Ele, com alguns outros irmãos, fundaram a Comunidade Nova Aliança, que hoje está completando 24 anos. E isso já era em Goiás, já era em Anápolis. Isso em Anápolis. E você sabe, não sei porquê, do nome Nova Aliança? Comunidade Católica Nova Aliança. O Senhor, ele foi revelando aos poucos, na verdade, foi se vivendo muita coisa para depois se descobrir que era um carisma, que era uma comunidade. Então, os irmãos, eles foram vivendo a experiência primeiro. Nova Aliança, por quê? Primeiramente, o Fernando sentiu o desejo de anunciar o amor de Deus. E a maior prova do amor de Deus por nós é Jesus Cristo, que foi entregue, selando uma nova aliança, uma nova e eterna aliança conosco, através da cruz. Então, foi na cruz que nós podemos dizer assim, que experimentamos a maior prova do amor de Deus por nós. A nova aliança de Jesus Cristo, selada no sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma também que na Eucaristia, sinal de Jesus Cristo, nova aliança presente no meio de nós. Então, a nova aliança, ela vem por causa da cruz, do amor de Deus, Pai, que é selado em Jesus Cristo, na cruz. Por isso, nova aliança. Certo. Bem, voltando na menina de 15 anos, aí você foi para o encontro. Fui. E o que aconteceu nesse encontro? Ai, meu Deus, esse encontro. Foi um marco. Foi, foi um marco, foi um marco, porque foi assim, uma realidade completamente nova. Porque assim, eu já tinha vivido muitas coisas, apesar de ser muito jovem, né? Porque como catequista, eu estudava muito, né? Eu pesquisava muito, eu sempre tive uma sede de conhecimento muito grande. Então, eu tinha muito conhecimento. Na renovação carismática, que eu agradeço muito a Deus, eu tive a graça de experimentar um pouco mais do amor de Deus. Mas foi nesse encontro que eu posso dizer assim pra você que eu experimentei profundamente Deus na minha pessoa. A intimidade com o Senhor, de saber que existia um Deus presente, que me amava, que falava comigo, que me acolhia, que estava presente na minha história, na minha vida. E que ali, muita coisa foi se destrinchando naquele retiro, naquele encontro. Então, assim, foi um encontro de verdadeira, assim, intimidade com Deus. E assim, como eu tinha ido por causa da vocação, né? Pra conhecer a comunidade, né? Parece assim que tudo se voltava pra vocação dentro de mim. Porque aí o Senhor voltava na minha história. Ia revelando mais uma vez o Seu amor. Ia revelando a Sua escolha, né? Para comigo. Ia curando muitas coisas. Porque aí, logo depois, eu falei assim, não, mas se eu não fui chamada pra ser freira, então eu acho que eu não tenho vocação, não. E o Senhor, ele foi falando que... Ele foi se revelando pra mim, assim, pelo menos inicialmente, vamos dizer assim, naquele encontro. Então, marcou muito pra mim. Marcou muito pra mim aquele encontro. Depois desse encontro, o que aconteceu? Bom, lá no encontro, eu conheci a irmã que era responsável pelo vocacional da comunidade. Então, ela falou pra mim, Eliane, você escreve uma carta contando o seu desejo, partilhando quem é você e tal, que você deseja conhecer a comunidade. E aí, nós vamos entrar em contato com você. Então, eu voltei pra minha casa, isso era mais ou menos o mês de agosto. Então, eu voltei pra casa, rezei muito, né, rezei muito, porque assim, eu procurava a minha vocação, eu procurava o meu lugar, mas eu estudava, eu desejava trabalhar, eu desejava fazer uma faculdade, eu namorava, né. Então, assim, eu tinha muitos outros planos, então a primeira coisa que eu fiz foi rezar, né. Então, eu voltei, fui rezar e fiquei rezando até outubro. Agosto, setembro, outubro, foram dois meses mais ou menos rezando. E aí, depois de dois meses, eu escrevi a minha carta, enviei pra comunidade e continuei as minhas atividades lá na paróquia, que eu já exercia normalmente. Assim, eu não saí partilhando com todo mundo logo, né, porque na verdade eu tava num tempo de escuta, eu tava num tempo de espera, né. Então, eu escrevi a minha carta, enviei pra comunidade e fiquei aguardando a resposta da comunidade, que veio só no ano seguinte, em janeiro de 2002. Aí você estava com 16 anos? Aí eu estava com 16 anos. Ok. Então, tá bom, nós vamos para um breve intervalo pra deixar curioso o que aconteceu depois que você chegou, então, na comunidade Nova Aliança. Tá bom. Fica conosco, então, e não mude de canal. Hoje eu vou ouvir a consagrada aqui em Atemenzaré, comigo aqui, Padre Cássio, no qual estamos conhecendo aqui a Eliane, que faz parte da comunidade católica Nova Aliança. E falava da sua história, né, do seu chamado, né, que aos 16 anos, então, ingressa na comunidade Nova Aliança. Bem, a comunidade Nova Aliança, ela não é uma congregação, né, é uma dessas novas comunidades. Então, pra quem está nos acompanhando aí, entender um pouquinho, o que seria, antes de falar de toda a tua experiência da Nova Aliança, já que você chegou nela, né, Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é ser uma nova comunidade na igreja, como é que é o governo de vocês, como é que é essa formação dentro de vocês, porque é diferente de um seminário, é diferente de um instituto religioso ou religiosa, que tem todo um estilo próprio, tem toda uma história. Então, o que você poderia falar pra nós? Sim, a comunidade Nova Aliança é uma comunidade missionária, de evangelização, formada por homens e mulheres, casais, celibatários e sacerdotes, Dividida em duas dimensões, comunidade de vida, que são as pessoas que deixam tudo, suas casas, seus trabalhos, para morarem na comunidade, nas casas comunitárias E a dimensão de Aliança, que são as pessoas que continuam residindo nas suas próprias casas, mas que servem também na comunidade e fazem da sua vida também toda uma missão, né, E dentro da comunidade, tanto de vida quanto de aliança, né, tem os casais, tem os celibatários e tem os sacerdotes Nós estamos divididos mais ou menos assim, existem as casas, a casa mãe, que fica em Anápolis, que é a sede da comunidade, onde nasceu a comunidade E as casas missionárias espalhadas por todo o Brasil A comunidade, ela possui um governo geral, né, que é o conselho geral da comunidade, que reside, praticamente todos, residem em Anápolis, Goiás, onde o moderador geral é o nosso fundador, né, o Magno Fernando, graças a Deus ele ainda está vivo Com o leigo, né, isso, né, então ele é o moderador geral da comunidade Então ele que faz as transferências, eles que, por exemplo, quando, por exemplo, vocês chegarem numa diocese, é normalmente um bispo que convida vocês ou vocês que se oferecem? Não Então, no caso, o bispo vai até o Fernando, ele que vai dar a posição de quem vai, quem vai assumir, né Aqui tem um fato interessante, vocês têm padres também, né, mas os padres estão subordinados ao Fernando, no caso, que não é clérigo, né Não E como é que é essa realidade, por exemplo, porque eu sou padre, também de uma nova comunidade, chamada Providência Santíssima Porém, encardinado na diocese de São João da Boa Vista e trabalho aqui como missionário Tenho minhas funções, né, como formadora aqui da comunidade, mais ou menos tempo sendo pároco, sendo assessor que eles já passaram a família na CNBB Sendo aqui vigar, psicopal e tantas outras funções, mas um desde de ser comunidade, né, é o meu elo principal Mas estou a serviço numa paróquia, numa diocese Como é que é essa realidade de vocês? Então, atualmente os nossos sacerdotes, eles residem todos em Anápolis Então, lá eles devem obediência a Dom João Vilque, que é o bispo de lá E eles estão à disposição de Dom João Vilque No caso, também estão encardinados lá, na diocese de lá, né Isso, de Anápolis Isso, então assim, eles estão à disposição de Dom João Porém, eles residem na comunidade porque pertencem também ao Carisma Nova Aliança Na verdade, foram jovens que entraram primeiramente na comunidade Nova Aliança E dentro da comunidade foi surgindo o desejo do sacerdócio Então, eles estudaram em Anápolis Tinha uma outra casa de formação e outra diocese Então, em outra época, eles estudaram em Palmas Sob a supervisão de Dom Alberto, né, até na época Mas hoje eles residem em Anápolis Os sacerdotes e os rapazes que estão estudando, se preparando para o sacerdote Para o sacerdócio, na verdade Então, eles residem em Anápolis E são assessores eclesiásticos dentro da comunidade Eles exercem esse papel de assessores eclesiásticos dentro da comunidade Atualmente, os nossos padres, eles não assumem paróquias Trabalhos específicos que fiquem ligados numa determinada paróquia Não, eles assumem o papel de assessores eclesiásticos dentro da comunidade Juntamente conosco sendo missionários Indo pregar retiro, celebrando missas no retiro Atendendo confissões no retiro Acompanhando as pessoas enquanto sacerdotes dentro da comunidade São formadores, né? Também São formadores ali dentro Isso, isso, ali Dentro da comunidade Eles não assumem uma paróquia Eles são missionários conosco Exercendo o papel sacerdotal dentro da comunidade Que na verdade, eles estão encardinados a diocese Mas legítimo superior ao fundador da comunidade É, aí no caso, por exemplo Se, quando vai para alguma missão Quando vai para algum lugar É o Fernando que envia, né? Não é necessariamente Dom João Eles estão encardinados em Anápolis Mas os sacerdotes, eles estão Sob a obediência do Magno Fernando E também do coordenador da missão local Porque, se eu não estiver enganada Não tem sacerdotes nossos que coordenam as casas comunitárias Então, dentro de cada casa de missão Ainda tem um coordenador E esses padres, enquanto irmãos, também missionários Também devem obediência ao coordenador local Então, por exemplo, se o padre fosse enviado para cá Ele estaria sujeito debaixo da ordem Claro, o bispo, mas assim, dentro da comunidade Seria, então, no caso da Tatiane, né? Isso Porque é um fato interessante E falando um pouquinho mais da comunidade, por exemplo Quando você entrou lá Como é que foi ver toda essa realidade? O fundador que é leigo Que tem padres Que tem casais Que também, no caso de vocês Também entre membros internos Podem também se casar Como é que foi esse choque? Eu tenho certeza que é o encanto Mas como encarar tudo isso? Esse novo Está ficando mais importante? Como eu diria Qual que é a situação? Assim, eu me senti em casa, padre Para mim não foi tão estranho Porque, assim, eu fiz o processo de caminho vocacional E no processo de caminho vocacional Você faz uma experiência De ficar alguns dias na comunidade Para você poder conhecer um pouquinho melhor Então, eu fiz essa experiência Eu fiquei uns dias na comunidade Cada encontro vocacional você vai Fica uns dias também na comunidade Então, quando eu ingressei na comunidade Para mim, assim, era muito normal Para mim foi tudo muito normal Porque a gente se sentia muito irmão A gente se sentia muito família Apesar de ter os sacerdotes Apesar de ter os coordenadores A gente se sentia muito irmão Porque, assim, dentro da comunidade Um dos tripés e talvez mais importantes Fortes da nossa comunidade É a vida fraterna Então, a gente se sentia muito irmão No respeito de um para com o outro Na amizade, no carinho Na cumplicidade ali de um para com o outro Então, assim, existem os superiores Existe a obediência Existe toda uma hierarquia, obviamente Mas eu me senti muito, muito irmã Junto com os irmãos dentro da comunidade Então, não foi, assim, tão chocante Assim, vamos dizer assim Não foi tão simples Mas também não foi tão difícil Certo Dentro da realidade, por exemplo De comunidade de vocês Como vocês Como aqui em Belém Que vocês estão no Tapanã Na paróquia Jesus Bom Samaritano Quando vocês vão com uma diocese Ou arquidiocese Ou prelazia Vocês vão só com um trabalho específico Da nova aliança Do carisma de vocês Ou então também vocês chegam Se enquadram também com o plano pastoral Conforme a unicidade da diocese Pelas vias ou paróquia Como é que é esse trabalho de vocês? Assim À medida que a gente vai caminhando Vão nos conhecendo E aí, vamos supor A gente foi em missão Um determinado bispo nos conheceu E aí ele nos convidou Para morar naquela diocese Escolheu uma paróquia Para nós morarmos E ali dentro daquela realidade Algumas vezes O bispo ou o próprio padre Já nos levam para aquele lugar Com uma missão específica Porque assim O nosso carisma Ele não se prende A determinadas coisas A gente só faz isso Não Nós estamos assim À disposição Para servir Para anunciar o amor de Deus Na realidade que for Então Quando eles nos convidam Eles geralmente Algumas vezes eles falam Olha, vocês vão para esse lugar E lá eu gostaria Que vocês trabalhassem Com casais Ou então com jovens Ou então Por exemplo Tem uma realidade nossa Que é uma paróquia Que nós assumimos uma paróquia Então lá vocês vão administrar a paróquia E junto com a administração da paróquia Vocês vão Organizar as pastorais da paróquia Vocês vão formar o povo E cada local Onde a gente vai Várias vezes O padre Ou o próprio bispo Já especifica para nós Chegando lá Com o nosso carisma Nós vamos desenvolver Aquele trabalho Existem trabalhos próprios Da comunidade Que nós exercemos Dentro da nossa casa Quais seriam Por exemplo Todas as nossas casas De missão Praticamente Nós temos O cerco de Jericó Pronto Vamos começar Um por um então Então o que seria Esse cerco de Jericó O cerco de Jericó São sete dias De adoração ao Santíssimo Sacramento 24 horas Ininterruptamente Onde nós abrimos A porta da nossa casa Para que as pessoas Possam adorar Jesus Conhecer Jesus Adorar Jesus Através da oração Do Santo Rosário Então de hora em hora As pessoas vão se revezando Para interceder Umas pelas outras Para agradecer As graças E nós também Juntamente com o povo Juntamente com as pessoas Durante sete dias Nós fazemos o cerco de Jericó Que é algo assim Que espiritualmente falando Vamos dizer assim Sustenta muito A nossa missão Isso é todo mês Que acontece? Todo mês Mensalmente Uma vez por mês Todas as nossas casas de missão Tem o cerco de Jericó Né? Temos também O grupo de oração Né? Que é A experiência Do batismo No Espírito Santo Esse grupo de oração Seria como os grupos Da renovação carismática Ou vocês tem uma particularidade Própria de vocês? É muito semelhante Porque como eu disse O Fernando A experiência dele Com a escola de evangelizadores Foi na espiritualidade Da renovação carismática Né? Na espiritualidade dos dons Na espiritualidade dos carismas Né? Então a comunidade Nova Aliança Nós vivemos uma espiritualidade Carismática Né? Vivendo o novo Pentecostes Então o nosso grupo de oração É um grupo de oração Com essa espiritualidade Espiritualidade carismática Né? Baseada no louvor Nos dons No carisma No batismo do Espírito Santo Na meditação da palavra E acontece também Em todas as nossas casas de missão Tanto esse grupo de oração É geral Vamos dizer assim Quanto o grupo de oração Para crianças Que na comunidade Nós chamamos de pedacinho do céu Em todas as nossas casas de missão Tem o grupo de oração Enquanto acontece o grupo de oração Para os adultos As crianças ficam também No pedacinho do céu Então todas as nossas casas de missão Tem também grupo de oração Para adultos E para crianças Há também um diferencial Por exemplo O grupo de oração Só para casais Ou eles participam desse grupão também? Isso Então assim Essencialmente falando Todas as casas Tem esses dois Né? Que é o cerco de Jericó E o grupo de oração E fora esses dois Existem vários outros trabalhos Que são próprios Da comunidade também Que de acordo com a realidade Onde nós estamos Se torna possível Ou não Né? Por exemplo Existe o projeto Juventude Missionária Que é um grupo de oração Vamos dizer assim Próprio para jovens A maioria das nossas casas de missão Tem esse projeto também Existe também o projeto Tobias e Sara Que é um grupo de oração Específico para casais Né? Nós fazemos um encontro Um retiro Específico para casais E a partir desse retiro Nós montamos E as pessoas vão Para o grupo de oração Para casais Né? Que é uma oportunidade De restaurar as famílias Restaurar os matrimônios Né? Então Várias das nossas Casas de missão Também já tem Esse projeto Para casais Existe também Um outro projeto Na comunidade Que é o projeto Ser de Deus Né? Que foi criado Também dentro da comunidade Que é um projeto De formação Para as pessoas Que caminham conosco Que participam conosco Porque assim Geralmente as pessoas Vão se aproximando Aí participam do grupo De oração Participam do cerco Ah, mas eu queria Aprender a rezar Eu queria aprender A fazer a minha oração Pessoal Eu queria aprender A louvar Eu queria aprender A conhecer um pouco Mais da igreja Então esse ser de Deus Ele é um projeto Que é dividido em módulos Seria como deixar Um pouco a prática E para a teoria Né? Também É uma oficina Também As pessoas vão aprendendo Vão se formando Vão conhecendo Um pouco mais Da fé Da igreja Da espiritualidade Que a maioria Das nossas casas Também tem esse projeto Né? Ser de Deus Bom, já falei Do grupo de oração Do ser de ricó Do ser de Deus E assim De acordo com a realidade Onde nós estamos Né? Como eu falei Vão surgindo também Outras coisas Né? Como o senhor perguntou Também Na maioria das vezes Onde nós estamos Também Nós somos convidados Pelos sacerdotes Pelos párocos Onde nós estamos A ajudar na paróquia A contribuir na paróquia Então nós nos inserimos Muitas vezes Como catequistas Como ministros Como músicos Né? Pra ajudar também Onde nós estamos E existe a nossa Casa de Missão De Soury Né? Onde eu tive a graça De morar lá Por três anos Que lá tem um projeto Social específico Né? Lá é a nossa Casa de Missão Por enquanto Né? A primeira Que tem um projeto Social específico Que é o projeto Soury que fica onde mesmo? No Marajó Na ilha do Marajó Né? Pra Lasia do Marajó Com Dom Ascona Nosso amado bispo Né? E lá a gente exerce Esse trabalho Além de evangelização Com todas essas coisas Que eu já falei Tem um trabalho Específico Que é um projeto Para crianças Que acompanha As crianças Que acompanha As adolescentes Que acompanha Os jovens Esse chamado Projeto João Paulo II Né? Certo Bem, daqui deu pra gente Conhecer bem Né? A comunidade Nova Aliança Ter uma boa visão Dessa estrutura de governo Mas vou deixar Na curiosidade No próximo bloco Então agora Conhecer Mais um pouquinho Daquela menina De 16 anos Né? Pra chegarmos até hoje Por onde ela já passou O que que ela já trabalhou Né? E também Poder dar o testemunho De vida consagrada Então fique conosco Aqui ainda Pra conhecer mais Sobre aqui A Eliana A consagrada Do dia Do nosso programa O programa A vida consagrada Aqui é a TV Nazaré Estamos conhecendo aqui A Eliane Que faz parte Da comunidade Nova Aliança Consagrada também Da comunidade Contou No primeiro bloco Um pouquinho Da sua história Até entrar na comunidade 16 anos No segundo bloco Pôde falar Muito bem Da comunidade Os trabalhos Que vocês fazem O governo E não tem como Passando pela comunidade Vamos voltar Pra Eliane de novo Então a primeira pergunta Tem uma idade mínima Pra entrar na comunidade? Então Eu iniciei o caminho vocacional Com 16 anos Né? E Fiz 17 em junho Meu aniversário em junho E o caminho vocacional Ele se encerra em dezembro Né? No meu caso Geralmente dura um ano O caminho vocacional No meu caso Durou um ano Né? Então eu fui chamada Pra entrar na comunidade Eu tinha 17 anos Né? Só que assim Eles também não tinham Reparado muito Né? Devido a minha história Devido também Ao desejo que eu manifestava Né? Então eles Eles Perceberam Não Ela tem 17 anos Mas ela tem condição De entrar Porém A idade mínima É 18 anos Né? Pra ingressar na comunidade Então É Não só a partir de então Né? Mas devido a Tantos critérios De realidade Humanos Né? A gente pode dizer também A idade mínima É 18 anos Bem E como é que é o processo De formação de vocês? Então você entrou na comunidade Com 17 anos O que que Alguém Um membro da comunidade Nova Aliança Qual que é o processo Que ela tem que passar Pra de fato Chegar até a vida consagrada? Uhum Nós temos Os estágios formativos Dentro da comunidade Né? O primeiro estágio É o Postulantado Né? A pessoa entra na comunidade Enquanto postulante Né? Enquanto postulante Ela vai Fazer uma experiência Mais direta Vamos dizer assim Morando na comunidade Né? Onde ela vai conhecer De fato O carisma Ela vai conhecer De fato Como que funciona A comunidade Como que funciona A espiritualidade A missão Né? Ela vai observar Mais de perto Vamos dizer assim Né? O período de postulantado Varia também De um ano Dois anos Três anos Dependendo também Da pessoa Depois vem o processo De Discipulado Fechado Né? Que é um tempo Onde nós ficamos Em formação Especificamente Na nossa chácara De discipulado Que é em Anápolis Né? Nesse período Nós não vamos assim Para a missão Não ficamos ligados Diretamente A nenhum lugar Específico Né? Nós ficamos Exclusivamente Rezando E nos formando Né? Com os nossos sacerdotes Que vão ensinar Para nós Da igreja Que vão ensinar Para nós Do catecismo Que vão ensinar Para nós Da igreja Da tradição As pessoas Da comunidade Mais antigas Também Que vão nos ensinar Que vão nos formar Na espiritualidade Que vão nos formar No carisma Que vão nos formar Na vocação específica Nova aliança Né? Então é um período De formação Muito intenso Que nós vivemos É um período De discipulado Fechado Né? Saindo Da chácara De discipulado Nós vamos Para o discipulado Aberto É onde a gente Vai pôr em prática Tudo aquilo que a gente Aprendeu Sai da teoria Sai da teoria E vai pra prática Né? Então no discipulado Aberto É onde a gente Tem a oportunidade De colocar em prática De fato Aquilo que a gente Ficou lá aprendendo Durante aquele ano Né? Onde nós vamos Aprender a missão Onde nós vamos Conhecer o povo Onde nós vamos Tocar as realidades Onde nós estaremos Inseridos E vamos aprender Com o povo Vamos dizer assim Né? Nessa hora E passado Esse período também Às vezes pode ser um ano Pode ser dois Né? Depende muito E aí sim Chega o tempo Da consagração Né? Onde a pessoa Se consagra E a partir da consagração É entra no período De formação Permanente E aí vai Pro resto da vida Nesse período De formação permanente Não é porque se consagrou Que deixa de formar Não Nós continuamos Vocês fazem os três Rostos também Pobreza, castidade e obediência Isso Chegando o período Da consagração Depois do discipulado Aberto Né? Nós escrevemos uma carta Pedindo a nossa consagração Dentro do Carisma Nova Aliança E professamos Diante da igreja E diante do nosso fundador Ou de um representante Que ele enviar Porque Às vezes Devido a quantidade De membros E a quantidade De casas de missão Não dá pra ser Todo mundo junto Mais Então Ele às vezes Envia um representante Do conselho geral Pra receber os nossos compromissos E o sacerdote local O bispo local O povo Pra poder participar também Então nós professamos Pobreza Castidade e obediência No caso Vocês fazem os votos simples E depois os perpétuos Isso Quanto tempo de um pra outro? Pra chegar no um E de um pra outro Isso Né? Até os votos simples Né? Como o senhor falou Né? A nossa primeira consagração Varia de cinco anos A seis anos Mais ou menos Nesse processo todo Que eu falei De postulantado Discipulado fechado Discipulado aberto Pra se consagrar Né? Cinco anos Seis anos Por aí Né? E aí Depois que você faz Os primeiros votos Cinco anos No mínimo Renovando Todo ano Nós renovamos Os nossos votos Pra poder pedir Os votos perpétuos Né? No caso Nós chamamos De promessas definitivas Né? Então a partir Do quinto ano Vamos dizer assim A pessoa já pode Pedir As suas promessas Definitivas Você já tem Quanto tempo De comunidade? Agora em janeiro Vai fazer 12 anos Isso quer dizer Que você já também Já tem os vínculos Definitivos, né? Ainda não Ah, vai fazer Ainda não Estou em processo Porque como eu disse A partir do quinto ano De promessas temporárias Vamos dizer assim De votos temporários Nós podemos pedir Né? Eu me consagrei em 2008 Né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Vai fazer sete anos já Né? Então assim Eu estou no tempo Vamos dizer assim De fazer as minhas promessas Definitivas Mas eu ainda não fiz Estou no processo Certo E bem E por onde você passou Durante esses 12 anos? Quais foram os lugares? Vixe, Maria Andei um pouquinho É Eu entrei Fui morar em Anápolis Né? Como eu já disse É Lá tinha uma outra Casa de missão Posteriormente Eu morei nessa outra Casa de missão No bairro chamado Novo Paraíso Né? De Anápolis Eu fui pra Lizarda No Tocantins De Lizarda Eu fui pra Pindorama No Tocantins De Pindorama Eu voltei pra Anápolis Para o Discipulado Né? Do Discipulado Eu fui pra Natal No Rio Grande do Norte De Natal Eu fui pra Faina Em Goiás E de Faina Fui pra Souri Na Pralazia do Marajó E de lá Vim pra cá Estou aqui Agora E o que você pode falar pra mim De cada lugar desses? O que te marcou Em cada lugar Como missionária? Ai meu Deus do céu Assim, em Anápolis Foi o meu processo inicial Né? Então assim Eu não tive grandes experiências Missionárias em Anápolis Né? Porque foi onde eu iniciei A minha vocação Foi onde eu conheci O carisma mais próximo Né? Então Onde eu pude aprender A conhecer o carisma Foi em Anápolis Agora indo Para as casas de missão Ai meu Deus do céu Foi um outro mundo Que foi se abrindo Diante de mim Né? Porque como eu disse Eu sou de Brasília Lá tem uma realidade Lá tem uma estrutura Lá a forma de se viver É uma Então quando você sai Que você toca outra realidade Você Ou você se fecha Ou você se abre Pra você aprender Né? E foi exatamente Isso que eu busquei fazer Então eu fui Pra Lizarda No Tocantins Uma realidade Totalmente oposta Uma realidade muito difícil Uma cidade de 5 mil habitantes Pra quem morava em Brasília Ele morou em Anápolis Uma cidade muito pequenininha Né? Então assim Foi um tempo muito bom De lá eu fui pra Pindorama Também no Tocantins Que é outra cidade Também muito pequenininha Onde nós estávamos abrindo a casa de missão Né? Tanto lá em Lizarda Quanto lá em Pindorama Pra mim assim Foram experiências Extremamente marcantes De coisas assim Que Que eu falei Meu Deus Eu não sabia que eu poderia Vivenciar isso Né? De desafios De De poder Corresponder Com todo o vigor Da minha juventude Aquilo que Deus Estava me chamando Né? No início da minha vocação Né? Aquele entusiasmo Aquele vigor Aonde mandar eu vou A hora que tiver que acordar Eu acordo A hora que tiver que dormir Se tiver que dormir Eu durmo Né? Aonde tiver que cuidar De criança De jovem De adulto Que tiver que evangelizar É lá mesmo que eu vou Né? Então assim Foi um processo muito ardoroso Né? Vamos dizer assim Nessas duas missões Apesar De De serem realidades pequenas Né? E Voltei pro discipulado Pra formação básica E fui pra Natal Né? Lá em Natal Eu passei quatro anos Na missão de Natal Foi onde eu pude conhecer O povo nordestino Povo bom Povo acolhedor Povo maravilhoso Onde eu pude Experimentar Assim Tocar O desenvolvimento De uma missão Porque até então É Eu ficava um pouquinho E já era transferida Ficava um pouquinho E já era transferida Né? Então lá eu fiquei quatro anos Então eu pude trabalhar Mais especificamente Eu Eu toco um pouquinho De violão Né padre? Então assim Lá eu pude assim Experimentar um projeto Que tinha lá Chamado Projeto Artes Né? De me envolver Mais ainda com os jovens Com as crianças Com os adultos Ensinando um pouquinho De música Aprendendo com eles Evangelizando através da música Um projeto assim A mais longo prazo Vamos dizer assim Um pouquinho maior Com os jovens Da mesma forma lá Né? Foi onde eu pude assim Me situar Não Eu acho que Deus Está me chamando Pra cá Pra exercer Esse trabalho Aqui mais específico Fui me encontrando Um pouquinho mais Não que eu saiba tudo Né? Mas assim Enquanto músico Dentro da comunidade A minha missão assim Particular Vamos dizer assim Pôde explorar mais O teu talento O teu dom Músico Isso Lá eu pude estudar Também um pouquinho De música Né? Pra aprender um pouco mais E lá é uma terra De muitos talentos Nordeste Meu Deus do céu Então eu pude aprender Muito lá também Né? Saindo de lá Eu fui pra Goiás Pra Faina Né? Voltei pra Goiás E lá é a realidade paroquial Né? Então foi onde Eu saí de uma missão Que era completamente Abrangente Onde nós íamos Pra muitos lugares E ficar na paróquia Porque lá nós assumimos A paróquia Nós administramos A paróquia Então nós cuidamos lá Ajudamos na formação Das pastorais Né? É... É... Tanto É... Na formação Como atuando mesmo Nas pastorais Como catequista Como músico Como ministro Da Eucaristia Nas diversas comunidades Porque lá não tem padre É... Lá o padre vai Uma vez por mês E olha lá Né? O nosso bispo lá Dom Adair Ele vai muito lá Celebrar Porque lá não tem padre Lá na paróquia Então nós exercemos O papel de ministros Da palavra E ministros da Eucaristia De ir em todas As comunidades Da paróquia Pra celebrar A Eucaristia Então assim Isso marca muito Porque muitas comunidades Não tem nem sequer Uma capela É, no caso Fazer a celebração Da palavra E levar a Eucaristia E levar a Eucaristia Levar a Eucaristia Isso E aí nós celebramos Nas casas das pessoas Então as comunidades Às vezes são comunidades rurais As pessoas andam 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 Pra chegar até ali Pra ouvir a palavra Pra receber Jesus Na Eucaristia Que nós levamos Já a Eucaristia Então assim Foi uma experiência Bem paroquial De conhecer a realidade De administração De paróquia De comunidades E tudo mais E de lá Eu vim Pra Soury Aí Soury Já foi uma outra Realidade Totalmente diferente De tudo Que eu já tinha visto Porque lá Nós exercemos Uma missão Também social Com o projeto De evangelização João Paulo II Onde nós temos Um vínculo Assim mais Como que eu posso dizer Específico Lá Três vezes por semana Acontece a brinquedoteca De manhã E de tarde Onde Hoje Atualmente Hoje lá São 120 crianças Que nós atendemos O que seria Essa brinquedoteca? Isso O projeto João Paulo II Ele é um projeto De evangelização E um projeto social Dentro do projeto João Paulo II Tem a brinquedoteca Tem aulas de violão E tem acompanhamentos Com os pais A brinquedoteca É onde ficam as crianças Elas vão pra lá Três vezes por semana No horário inverso Da escola Por exemplo As crianças que estudam De manhã Vão pela tarde As crianças que estudam À tarde Vão pela manhã E lá No período Tanto da manhã Quanto da tarde Nós fazemos Um momento de oração Um momento de evangelização Com elas E lá elas Têm a oportunidade De serem restauradas Na sua dignidade De crianças De poderem brincar De poderem assistir desenhos De poder jogar bola De poder brincar De boneca E lá também Tem aula de reforço escolar Onde a gente vai ler Com as crianças A gente vai estudar Com as crianças A gente vai fazer matemática Com as crianças São crianças De quatro anos Até dez anos de idade Chegando aos dez anos de idade Elas são colocadas No projeto de adolescentes Que lá também tem Porque não teria como A gente terminar Com as crianças Dez anos de idade Onde que a gente vai colocar Essas crianças Precisa de um acompanhamento Então lá tem Os missionários teens Então eles saem Da brinquedoteca A grande maioria sai Então a gente faz Um encontro de espiritualidade Com eles também Com os adolescentes E ali eles vão Aprender também A evangelizar Então esses que saíram Da brinquedoteca Já são adolescentes E eles vão nos ajudar Na brinquedoteca Nos ajudar com as crianças E esses que saíram Também da brinquedoteca Vão pra aula de música Lá tem aula de violão Tem aula de flauta Então eles vão também Pra essa aula Tem aula de carimbó Que é algo mais específico Também de lá Então assim O projeto Vai fazendo a parte De evangelização E a parte social Como Porque lá também Tem alimentação Pra essas crianças As crianças Da parte da manhã Elas almoçam lá Da parte da tarde Elas merendam lá Elas jantam lá E tem o processo De acompanhamento Dos pais também Cada criança Que participa lá Os pais também vão Participam das reuniões Da evangelização Cada criança Que participa lá Também tem um padrinho Que é uma pessoa De fora Que às vezes Nem conhece Essa criança Mas que ajuda ela Então De tempos em tempos Específicos Vamos dizer assim E dessa experiência De Sori Você veio Pra cá Belém Isso Vim pra Belém E aqui em Belém Você faz o que hoje Qual que é o teu trabalho Teu papel Uma eu já sei Uma você é música É isso mesmo Então Aqui em Belém Eu estou chegando agora Cheguei agora em Há pouco tempo Isso Cheguei agora em pouco tempo Então eu estou ainda Me adaptando Estou ainda conhecendo a missão Aqui nós não temos Assim Um trabalho Específico Vamos dizer assim Como era lá em Sori Mas aqui em Belém Eu sou músico Musicista Como falei pro senhor Eu trabalho na música Tanto lá em casa Quanto na paróquia Ajudando naquilo que for preciso Na paróquia E lá em casa Eu coordeno o grupo de oração Que tem lá em casa também Né Porque Nós tínhamos Morávamos na sacramenta Antes de morar no Tapanã Lá nós já tínhamos O grupo de oração Projeto Ser de Deus Mas no Tapanã Ainda não tinha O grupo de oração Então esse ano Nós fundamos O grupo de oração Lá no Tapanã Né E eu estou à frente Desse grupo de oração Lá Bem Então diante de tudo isso Eu pergunto Vale a pena ser consagrado? Vale, vale a pena Vale a pena ser consagrado Vale a pena doar a sua vida Vale a pena doar a minha vida Por amor a Deus Por amor a igreja Por amor ao povo Então tá bom Agradecemos a sua participação O seu testemunho Tenho certeza que a tua história Pode enriquecer a história de muitos Que hoje nos acompanharam No programa aqui Vida Consagrada E assim nós vamos Encerrando mais um programa Vamos invocar então A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós A bênção de Deus Senhor poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Tchau